Não faça Psicologia se... Oi gente, tudo bem? Aqui é a Sabrina e no vídeo de hoje eu vou te dar alguns motivos para você não cursar a Faculdade de Psicologia. Se esse aqui é o seu primeiro vídeo no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou psicóloga e cursei a Faculdade de Psicologia de 2016 a 2020 e registrei cada semestre da faculdade aqui no canal. Então se você tem curiosidade para saber como é a Faculdade de Psicologia, como funcionam os estágios, tudo isso está registrado aqui no meu canal. Então já aproveita para se inscrever aqui no canal, deixar o like nesse vídeo, compartilhar esse vídeo com alguém que também está pensando em cursar Psicologia ou que vai começar a Faculdade de Psicologia nesse ano. E comenta aqui embaixo o que levou você a escolher o curso de Psicologia. Comenta aqui embaixo que eu vou amar os comentários de vocês. Bora então para esse vídeo, porque aqui eu vou trazer algumas coisas para você levar em consideração antes de você começar a Faculdade de Psicologia, tá? Então não faça Psicologia se você quiser se conhecer melhor. Muita gente entra na Faculdade de Psicologia com essa expectativa de querer fazer a faculdade para ter mais autoconhecimento, para entender mais sobre a sua própria mente, o seu funcionamento. Mas a faculdade não é o lugar onde você vai tratar as suas questões, onde você vai lidar melhor com os seus sentimentos. Para isso existe terapia, gente. É na terapia que você desenvolve maior autoconhecimento, onde você pode lidar ali com uma ansiedade, com depressão, onde você aprende ferramentas para aplicar no seu dia a dia, para melhorar a sua saúde mental. Então é na terapia que você vai para se conhecer melhor. Não entre na Faculdade de Psicologia achando que com a faculdade você não vai precisar mais de terapia, tá? Uma coisa não exclui a outra. Inclusive é um movimento contrário. Na Faculdade de Psicologia você vai ter ainda mais percepção do quanto terapia é importante para você lidar com as suas questões na terapia, enquanto você aprende na faculdade ferramentas para lidar com a questão de outras pessoas. Então fazer Faculdade de Psicologia não exclui a necessidade de você fazer terapia. Mas também é claro que com a Faculdade de Psicologia você pode desenvolver muito mais autoconhecimento, porque você pode usar tudo o que você aprende ao seu favor. Da mesma forma que um médico que faz medicina também pode usar o conhecimento que ele teve na faculdade, caso ele tenha uma gripe, um resfriado, alguma doença, algo nesse sentido. Você também pode usar o conhecimento da psicologia no seu dia a dia. Mas da mesma forma, se o médico fica doente, ele também procura um hospital para conseguir o tratamento para ele. E você também busca a terapia para lidar com as suas questões, não só a faculdade. Então sim, a faculdade promove muito autoconhecimento, você pode acabar se conhecendo melhor na faculdade, mas o lugar específico em que você faz isso é na terapia, tá? A faculdade não exclui a terapia. Segunda coisa, não faça psicologia se você acha que fazer terapia é besteira, ou é perda de dinheiro, ou é uma bobagem, se você não acha que o trabalho do psicólogo é importante. Porque como é que você vai trabalhar com algo que você não acredita na eficiência, entende? Então se você acha que terapia é perda de dinheiro, por que raios você vai se formar para trabalhar com terapia? Não faz muito sentido, né? E se esse for o seu caso, tem duas opções. Ou você estuda sobre o assunto e pode mudar a sua opinião, entender que não, eu achava que terapia era besteira, hoje não acho mais, ou então, ah, comecei a fazer terapia e vi que não era nada do que eu pensava, tive muitos benefícios, então decidi fazer psicologia por isso, porque hoje eu vejo que não é besteira. Tem esse caminho que pode acontecer de você conseguir mudar a sua visão, e aí fazer a faculdade por conta disso até. Ou então você pode pesquisar sobre o assunto e ainda assim não entrar na sua cabeça que terapia é algo importante. E se for o caso, talvez psicologia não seja um curso ideal para você, né? Porque não faz muito sentido você achar que terapia é perda de dinheiro e querer trabalhar com isso, tá? Então eu acho muito difícil alguém cursar psicologia e ainda assim achar que terapia é perda de dinheiro, é besteira. Terceira coisa, não faça psicologia se você quer aconselhar pessoas. É muito comum que as pessoas que buscam faculdade de psicologia falem assim, ah, eu busquei psicologia porque eu sou uma pessoa muito ouvinte, na rodinha de amigos, dizem que eu dou bons conselhos e que eu sei ouvir as pessoas e dar algum direcionamento para elas, né? Que eu consigo ajudar de alguma forma. Então é muito comum que as pessoas despertem o desejo por psicologia por conta disso. Foi meu caso também. E eu achava que o psicólogo também fazia isso. E aí você entra no curso de psicologia e você percebe que não tem nada a ver. Então se o seu intuito é ser um psicólogo para poder dar pitaco na vida dos outros e dizer o que as pessoas devem ou não fazer, não faça psicologia, tá? Porque na faculdade a gente aprende o que realmente é o trabalho do psicólogo. O psicólogo não vai dizer o que a pessoa deve ou não fazer. Então se você achou o trabalho do psicólogo a dizer para as pessoas o que elas devem ou não fazer, você está bem enganado e não faça psicologia se você quer fazer isso na vida de alguém, tá? Uma opção para você que pensa isso é conhecer mais sobre o trabalho de um psicólogo. Então se você fizer terapia, por exemplo, você vai ter uma experiência, né? E vai saber como é a atuação de um psicólogo e vai perceber que é bem diferente de aconselhar alguém. Quarta coisa, não faça psicologia se você acha que o trabalho do psicólogo é só de ouvir as pessoas. Infelizmente tem muitas pessoas que acham que o trabalho do psicólogo é só ouvir, então parece um trabalho fácil de ficar 50 minutos só ouvindo o que a outra pessoa diz, ou então é só dizer, ah, o que você sente sobre isso, né? E pronto. E não é por aí, tá, gente? A escuta do psicólogo é uma escuta ativa, ou seja, enquanto a pessoa me traz uma história, eu tô aqui por trás fazendo vários caminhos na minha mente, pensando como cada peça se conecta, pensando nos padrões de funcionamento daquela pessoa, nas crenças, nos relacionamentos, na família. É uma escuta trabalhada e refinada. Então o trabalho do psicólogo não é só ouvir as pessoas. E mais uma vez, se você fizer terapia ou pesquisar mais a fundo sobre o trabalho de um psicólogo, você vai ver que realmente não é nada disso. Talvez a vivência na terapia seja a melhor forma de você perceber realmente se aquilo que você pensava é o que acontece na prática, se o psicólogo só ouve, entende? É bem diferente ser ouvida por um amigo e ser ouvida por um psicólogo. E por último, o quinto motivo, não faça psicologia se você é uma pessoa que tem aversão à leitura, porque no curso de psicologia você vai precisar ler bastante, afinal é um curso de humanas. Então se você é uma pessoa de exatas, que ama matemática, o que você está fazendo no curso de psicologia, sabe? Você não vai ter tanto cálculo assim, você vai precisar ler muitos textos e isso pode ser um problema para você no dia a dia. Aqui também você tem duas opções, tá? Ah, Sabrina, não gosto de ler, mas na faculdade vi que era importante, ou então gosto muito de psicologia e decidi passar por cima dessa dificuldade. Então, ótimo. Você pode ser uma pessoa que não gosta de ler e ainda assim ir bem na faculdade, conseguir ler os textos e ter um bom desempenho, tá? Então você pode aprender a lidar com essa dificuldade, com essa sua característica, isso é uma opção, mas também tem pessoas que não gostam de ler e que não são dispostas a ler nem aquilo que é necessário para a faculdade. E se for o seu caso, talvez você vá sofrer muito na faculdade de psicologia, porque todo dia praticamente você tem um texto para ler. E se você não estiver disposto a ler os textos pedidos, você provavelmente vai sofrer as consequências disso, né? Porque as provas são baseadas nos livros, nos textos, nos artigos, tem muito material para leitura. Então, se você é uma pessoa que não está disposta a lidar com essa dificuldade, pense bem se vale a pena cursar psicologia. Já vá com isso em mente, que é um curso que tem muita leitura. Assim como um curso de exatas, de matemática, de física, tem muita matemática e física. A gente já vai para a faculdade sabendo disso, né? Então, se eu não gosto de cálculo, eu não vou para uma faculdade que vai ter cálculo, porque eu sei que eu vou sofrer muito. Então, eu aprendo a lidar com isso, ou eu não faço faculdade. E com psicologia é a mesma coisa. E você, tem mais alguma coisa que você acrescentaria aqui nessa lista? Se sim, deixa aqui nos comentários para a gente colaborar com os colegas que estão pensando em fazer a faculdade de psicologia. Nesse vídeo eu trouxe cinco itens que, para mim, são bem importantes de você pensar antes de decidir fazer o curso. E se você tiver dúvidas também sobre o trabalho do psicólogo, sobre a faculdade em si, não se esquece de maratonar o conteúdo aqui do canal, porque eu gravo vídeo há seis anos, desde o comecinho da faculdade. Então, tem muito material aqui para te ajudar a entender mais sobre a profissão do psicólogo, a faculdade de psicologia. Espero que você goste. Então, já aproveita para deixar um like nesse vídeo se você gostou dessas dicas. Compartilha esse vídeo com alguém que também vai começar a faculdade agora. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma